A CIDADE NO BRASIL Precisamos ser fortes, estar vigilantes. Você verá e entenderá de verdade. Pois os que estão do lado de fora verão o que construímos juntos aqui, o novo Éden, o amor. E eles verão e tentarão tirar de nós tudo o que construímos. Deus, você me julga. Você não julga as coisas que fizemos. Deus, as pessoas dizem que sou louco. Mas quando você acorda de manhã, você vê as mesmas notícias que eu. Seus olhos não se enchem de pavor. Isso é o mundo. Isso. Esse é o mundo que construímos para as nossas crianças. Comunidades divididas. Muros enormes, erguidos. Porque líderes são impotentes para agir. Valentões confusos demais para liderar com justiça. Eu não pedi por isso. Eu fui escolhido. Veja, tudo está chegando ao fim. Você sente isso? Sei que consegue. A humanidade é fraca. E vulnerável. Estamos correndo rumo à destruição. E ninguém está fazendo nada a respeito. Eu vejo isso. Você vê. E não somos loucos. Então, o que devemos fazer? Vamos sentar e esperar o inevitável? Não pretendo ser um homem perfeito. Mas enxerguei o que estava por vir e escolhi agir. Liderar. Porque a sociedade está esfacelada. E o único caminho adiante é retornar ao que um dia já fomos. Inocentes e puros. Tão seguros e protegidos em nosso jardim. Eu posso salvar você. Mas preciso de bem a fé. Mas preciso de bem a fé. Não se mexe, porra. Fica calmo e parado. Não se mexe, porra. Jesus Cristo, você me assustou. Ei, xerife. Alguns não conseguiram voltar. Deciram que... Pegaram o banco? O grade na teoria, mas... E cadê o grade? Ah, Jesus. Você precisa relaxar, descansar. Até amanhã. Cristo. Se corta a benção rápido demais, essa merda fode de uma vez com o seu cérebro. Eu devia ir estar lá fora, ajudando as pessoas. Meu amigo me vinha atirar quando eu tinha seis anos.